O que acontece com o município de Ainaro? O veterano é o que se acumula o posto administrativo do município de Ainaro. O que o jovem é o que contribui na estabilidade. Não há tempo que cria conflito. O assunto é o veterano Helena Fátima Harohan Tahan-Susar. O jornalista RTTL relaciona o conflito que acontece. Não envolve jovem Sira. Também, o veterano é o jovem Sira. O contribui na estabilidade ao truque do Valentim Sira. Nós temos que fazer o trabalho de Sira. Nós temos que fazer o trabalho de Ainaro. O trabalho de Ainaro é o trabalho de Ainaro. O trabalho de Ainaro é o trabalho de Ainaro. O trabalho de Ainaro é o trabalho de Ainaro. O trabalho de Ainaro é o trabalho de Ainaro. O comandante PNTL município de Ainaro, superintendente Paulino Carmo Pereira, apela para o jovem Sira. O contribui na estabilidade ao truque do tempo. O grupo de estrada provoca o malo e a estrada público. O tempo é o trabalho de Ainaro. Ou o trabalho de Ainaro, Armas Brancas, Rama Ambong, no alteração Código Penal. Ihe lei Armas Brancas, Bando em Makaersasang Kroat, Hodi Hakanek em Maising, no halakon em Mene Vida. Hosei Munisípio Ainaru, Napoleão Xavier, RTTL. Aduheta informação, factuais, no atuais. Kita haluha inscreva-se no canal RTTL, Hanehan butam notificação, for comentário, no fahitutang, para media sosial Siraselek.